Oi, eu sou João Gaspar e vamos falar um pouco aqui do pedal de Uaua. Bom, o pedal de Uaua ele é um filtro, ele atua abrindo e fechando o timbre do instrumento quando ele é acionado, quando você aperta o pedal vai para o agudo, quando você vai para o calcanhar vai para o grave. Cada um tem um range, um alcance e um timbre mais aberto ou fechado dependendo da marca. Aqui eu deixei ele bem fechadão, se você tiver com ele totalmente fechado ele soa assim. O timbre está nervosinho, tem um drive, mas enfim está totalmente fechado, vou abrir ele. Então cada um tem um range de grave para o agudo. Eu deixei ele bem grave e abrindo não tanto assim. Não chega a cortar fora a cabeça, fica um negócio insuportável né, porque às vezes muito agudo agride. Bom, a gente tem algumas maneiras de usar ele, vou falar rapidamente de três maneiras que são muito usadas, que é achar um lugar parado que ele funcione, um timbre no meio do caminho aqui, como no money for nothing do die straights. Que é muito legal né, que ele fica, é um filtro de médio aqui no caso, que ele fica no meio do caminho. E você também pode usar ele movendo lentamente, abrindo e fechando, sem ser ritmado. Como por exemplo a introdução do Bad Love, do Eric Clapton. Ele abre ocasionalmente. Vai e volta, de acordo com um ênfase numa nota ou outra. Então isso é uma maneira. Tem a maneira que a gente usa o pedal, se movendo mecanicamente junto com o tempo, com BPM, marcando um ritmo, por exemplo, se você tiver uma um e dois e três e quatro e... Você vê que é bem difícil, que eu até, eu deveria ter começado menos do calcanhar para poder ter mais precisão rítmica. Vamos de novo, três e quatro e... Ou em semínima. É bem difícil ter a precisão no pé para fazer esse ritmo com acorde parado na mão e o pedal... Tem gente que também usa, né, acelerando... Enfim... Temos também maneira de abrir gradualmente o pedal, fazendo um ritmo constante e ir abrindo como se fosse um efeito Mi, como se fosse um phaser. Vai gradualmente abrindo o timbre. E temos também a maneira que é muito tradicional de ser usada, que é num beat você manter ele movendo constantemente com o groove, né. Então se você tem um... Você fica com a mão direita constante... Um, dois, três, quatro... Ele abre, fecha, abre, fecha, aqui no caso em semínima, né. Então se você tiver, por exemplo... Você tem um... Um, dois, três, quatro... Um, dois, três... Um, dois, três... fecha no tempo né então você tem que se habituar com o pedal que você tem enquanto que ele abre e fecha para você ter um controle como naquele primeiro momento que eu falei que o pedal faz o ritmo é bem difícil você também pode ter uma coisa que você queira abrir deixar o acorde só que você vai abrir lentamente isso é uma breve dá uma olhada no pedal assim uma breve visão